Galera aí, aqui ó, bom dia de novo. Eu não sei o motivo, mas a última camisa aqui ó, o cliente pediu apenas pra colocar o... Oi, bom dia. Aqui, será que teria como você fazer uma mudança na camisa, por favor? Prometo que é a última. Nessa das manga, que tem esse big burger, esse negócio de lanche, vai sair e o mesmo patrocínio que tá atrás do calção, vai pras mangas também. Aí vai ficar atrás dos calções e nas duas mangas, que será a luz. Aí a gente vê como colocar o número a luz escrito em branco. Ó, pronto, ele pediu em cor branca. Então, eu tô vendo aqui ó, que é só fazer isso aqui ó. A gente tava com dificuldade de achar logo a marca branca e tal, mas aqui, tá pronta. Não teve dificuldade nenhuma em fazer, galera. Nenhuma, zero. Acabei de abrir e ele fez. A gente tá aqui pra apagar isso aqui. Vou pegar aqui o Araújo, pôr ele aqui. O Araújo aqui, pôr ele pra cá. Agrupar os dois. Centralizar. Jugar pra dentro. Então, não tive dificuldade nenhuma aqui. Não sei o porquê. Mas isso é coisa que a gente tem que ficar mais atento, tá bom? Tenta também deixar aqui sempre a camisa, uma e a linhagem com a outra. Pra não parar de fôr com o marco. Não tem esse problema aqui, tá bom? Ótimo. Então, era coisa simples de ter feito ó. Não precisava ter o que era desse transtorno todo. Eu vou mandar aqui pra ele aqui. Que já tem três dias que tá atrasado, tá bom? Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.